Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos entrando ao vivo aqui pela Imagem TV, mas olha o local onde nós estamos aqui. Esse é o espaço onde eu moro, meu recanto, uma delícia morar aqui, graças a Deus, né? E tem aqui ao meu lado uma criaturinha incrível, já participou do meu programa da Nova Era TV e vai estar comigo agora terça-feira, terça-feira, mas que dia é terça-feira, Matheus? Terça-feira, às oito e quinze, nós vamos estar ao vivo pela Imagem TV, pelo Facebook, também na página, o Guti, tudo bem, Guti? Isso aí é coisado, estamos por aí, terça-feira tem que acompanhar o programa lá, vamos dar muita risada e contar umas piadas lá, né? Eu como me limentei o Guti, quem me respondeu, eu fui o Rango. Ah, mas tá certo ele, porque vamos falar com o criador do Rango, mas vamos falar com o Rango também, vai estar conosco no programa, vamos bater um papo muito legal, saber da história dele, contar quem acompanhou lá na navegador também já conheceu um pouco e agora nós vamos ter um pouco mais de tempo, vamos ter uma hora de programa, Guti? Show de bola, vamos vamos conversar bastante lá, bastante temas bons e a conversa vai render, né? Coisado! Então, vou lá agora, se eu olhando lá pra cama, convidar todo o pessoal, o pessoal da tua página, que estão aí ligadinho também, pra estarem ligados na terça-feira, que dia é, Matheus? Dia quinze, dia quinze, às vinte e quinze, ao vivo na Imagem TV e também pelo Facebook e na página do Rango. Isso aí é coisado, não dá pra deixar de assistir lá terça-feira, hein? Espero vocês lá, panzarada, coisaredo, né? Coisa! Pois então, seus coisa, terça-feira estaremos ao vivo, um grande abraço, espero todos vocês, até lá! Tchau!